O que nos leva ao assunto dessa aula, que é Pipeline Hazards. Então, o que são Pipeline Hazards? Bom, Hazards são situações onde o processador não é capaz de iniciar a execução de uma instrução no ciclo imediatamente após a instrução anterior. Então, a gente não vai conseguir fazer aquele escalonamento bonitinho de uma instrução atrás da outra, porque tem alguma coisa que impede que isso aconteça. A gente vai ver exemplos de coisas que fazem, que causam esse problema, que fazem acontecer um hazard. Mas, de maneira geral, a gente tem três tipos de Hazards que a gente pode classificar. A gente tem os Hazards estruturais. Os Hazards estruturais, eles acontecem quando a gente precisa usar em dois... A gente tem um recurso único no processador e a gente tem duas instruções que precisam usar aquele recurso ao mesmo tempo. A gente vai dar alguns exemplos de quando isso pode acontecer. O segundo tipo de Hazards é os Hazards de dados, ou Data Hazards em inglês. E ocorrem quando a gente precisa usar na instrução seguinte um resultado que foi calculado pela instrução anterior. A gente vai dar alguns exemplos aqui também. E, finalmente, Control Hazards, ou Branch Hazards, que acontece quando uma decisão de controle de execução depende de uma instrução anterior. Então, a gente tem, por exemplo, um Branch, que vai fazer uma comparação entre dois valores, para decidir se ele vai fazer o Branch ou não. E ele depende de um cálculo que ainda não está pronto, que ainda está no pipeline da instrução que veio antes. Então, vamos olhar com cuidado cada um desses. Vamos começar por Structure Hazards. Então, os Structure Hazards, como eu comentei, eles ocorrem quando há um conflito, quando há uma disputa para um recurso dentro do pipeline do nosso processador, e o processador só tem um número limitado daquele recurso. No MIPS, isso pode acontecer, por exemplo, se a gente tiver uma única memória. Se vocês lembrarem, no nosso DataPath monociclo, a gente separou a memória de instruções da memória de dados. Se a gente tivesse uma única memória, né, então, fica nesse exemplo, vou mostrar um exemplo. Se tivesse uma única memória para fazer acesso das instruções e dos dados, o que poderia acontecer? Se a gente tivesse uma sequência, né, de quatro instruções, né, a primeira instrução, ela está aqui e ela faz um acesso aos dados, aqui. Ao mesmo tempo que ela está fazendo, a primeira instrução está fazendo o acesso aos dados, aqui em cima, a gente tem uma outra instrução aqui embaixo, né, que está tentando ler os dados ao mesmo tempo. A memória, ela só vai, você só pode ler ou acessar ela, fazer acesso um por vez, né, que a gente tem dois acessos simultâneos à memória. Então, no MIPS, pode acontecer, se você tiver uma única memória de instrução e de dados, você ter um hazard estrutural aqui, porque a gente só tem acesso a um, efetivamente, um por vez, à memória, né. Quando isso acontece, né, a gente pode ser que a gente precise adiar o início dessa instrução, dessa quarta instrução, né. Quando a gente adia o início de uma instrução, a gente fala em pipeline stalls, né, em inglês. Mas, mais frequentemente, vocês vão ouvir falar de bolhas, né, ou bubbles em inglês, no pipeline. O que que quer dizer que está com bolha no pipeline? Quer dizer que eu tenho um caso desse aqui, por exemplo, que eu não posso inserir essa instrução para executar nesse momento aqui, porque eu teria um hazard. Como é que eu faço para resolver esse hazard? Em vez de inserir nesse momento, eu insiro a partir desse momento, né, aqui. O que que acontece com esse período todo aqui, né, esse período todo aqui em cima, quando eu coloco uma nova instrução aqui embaixo, né, deslocada para evitar o hazard? Bom, eu coloquei uma bolha, né, então eu, aqui, eu digo que ele não vai fazer nada nesse período e tem uma bolha aqui dentro, né. Só que, olha só, nesse caso, eu tenho aqui o instruction fetch de novo, mas ele está disputando agora com essa outra instrução que estava aqui. Então, de novo, eu tenho outra data hazard. Então, só essa bolha não vai resolver. Ah, eu vou adiar para começar agora aqui, então. Vai começar aqui. Mas, de novo, esse cara vai estar disputando com este cara aqui. Então, eu tenho mais uma bolha aqui. Que eu adiei, mas não adiantou. Vou precisar de uma terceira bolha aqui, né. E aí, a gente vai começar aqui na frente, né, depois de três bolhas, depois de três stalls do nosso pipeline. Só que o nosso fetch, né, deixa eu limpar isso tudo aqui. Se eu começar a minha instrução só nesse momento, daqui para frente, se eu fizer a instruction fetch, é que eu conseguiria, né. Lembrando que essa instrução aqui não existe mais, né, foi criado, foi disputado por uma bolha aqui, outra bolha aqui, outra bolha aqui, né. Então, esse data access aqui não vai causar problema, porque não tem um conflito, né. E qual que é o problema disso? Quanto mais longo for o pipeline, mais bolhas eu tenho que inserir para evitar um hazard estrutural, né. Então, esse é um problema. Como é que os processadores resolvem isso na prática? Na prática, o que acaba acontecendo é que, apesar de a gente ter uma memória única, que guarda instruções e dados, a gente acaba criando caches independentes. Caches de instruções e caches de dados. Então, o seu processador, ele vai ter ali um instrução, provavelmente o Intel é assim, né, o ARM é assim, ele tem uma cache de instruções e uma cache de dados. Com isso, ele consegue evitar esse hazard estrutural, porque aí a gente consegue fazer a leitura ao mesmo tempo nas instruções e nos dados e não tem esse problema, né. Bom, antes de passar agora para o próximo tipo de hazards, que são os data hazards, vamos mostrar um pouquinho como eu vou representar as instruções e os pipelines para que vocês entendam o diagrama mais fácil. Então, eu tenho aqui uma instrução, uma instrução de soma, né. Essa instrução de soma, ela soma aqui T0 com T1, que coloca o resultado no S0, e aqui estão os estágios do pipeline do processador, né. Os estágios do pipeline que estão sombreados indicam que aquele estágio é utilizado por essa instrução. Então, por exemplo, a instrução de soma, ela não faz acesso à memória. Então, aqui o estágio de memória, ele está sempre assombreado porque ele não é utilizado para essa instrução, né. Então, o estágio de execução é utilizado, o estágio de instruction fetch é utilizado, né. Qual que é a diferença, então, desse sombreado completo e desses sombreados aqui, que só está uma metade pintada? Então, os sombreados aqui, eles indicam à direita, que é feita uma leitura, e à esquerda, que é feita uma escrita. Então, por exemplo, nesse último estágio aqui de escrita, de volta para o banco de registradores, é feita uma escrita, né, basicamente. Então, tem uma leitura no banco de registradores nesse último estágio. Por outro lado, junto com o instruction decode, a gente faz a leitura dos registradores, né, então tem aqui uma leitura. É a mesma coisa no fetch, né, porque aí é feita uma leitura da memória. Tá? Então, continuando, vamos ver, então, agora, um exemplo de data hazard. Então, vamos pegar essa instrução, né, a instrução, esse conjunto, essas duas instruções. Eu tenho uma instrução soma e uma instrução subtração, uma seguida da outra. Só que a gente tem um detalhe interessante aqui. A soma, ela escreve em S0. E a subtração, ela escreve, ela lê do que a instrução anterior escreveu em S0 também. Então, a gente tem aqui uma dependência de dados, uma dependência entre essa instrução e essa instrução. É a instrução soma e a instrução subtração. Tem uma dependência. Por que que a gente tem um problema de data hazard aqui, né? Por que que a instrução subtração não pode ser executada logo depois da instrução soma? Eu já rodei, já mandei escrever a solução aqui no S0. Vamos dar uma olhada no pipeline como é que fica com essas instruções. Então, no pipeline, se a gente colocar em seguida uma instrução da outra, olha só como é que fica. A instrução de soma. FET, decode, executa, memória, escreve de volta. Aí a gente tem a instrução logo em seguida, né? Liberou o estágio de FET, coloca para a instrução aqui já. Então, elas estão aqui escritas nesse formato que a gente viu, nesse formato de diagrama. Olha só o que que está acontecendo. A instrução soma, ela lê os registradores T0 e T1 nessa parte aqui. Aí depois ela faz a soma efetivamente aqui, né, no estágio de execução. E aí, finalmente, ela faz a escrita de volta para o banco de registradores só aqui no quinto estágio, né, do writeback. Então, a partir desse momento, os resultados da soma estão disponíveis para serem lidos do banco de registradores. Só que o problema é que a leitura do S0, né, se o nome é uma sua operação de subtração, ela é feita no estágio aqui, né, nesse estágio, no segundo estágio do pipeline. E esse cara aqui, ele só escreve no quinto estágio do de cima, mas ele acontece ali no instante, entre o instante 800 e 1000, e esse cara aqui está acontecendo entre o instante 400 e 600. Acontece antes no tempo. Então, a hora que a subtração lê os resultados do banco de registradores, ele está olhando o valor que estava lá em S0, seja lá o que for, antes da soma ter executado, antes da soma ter colocado o valor de volta no banco de registradores. Então, ela está lendo o resultado incorreto. Bom, como é que a gente pode resolver isso? A gente pode, de novo, usar a mesma solução que a gente usou para resolver aquelas falhas, aqueles hazards estruturais que a gente tinha antes. Bom, inserir bolhas no pipeline. Então, temos a nossa instrução de soma. Ela está aqui executando, ela vai escrever na primeira metade do ciclo, para o banco de registradores. Isso significa que se a gente colocar duas bolhas no pipeline, aqui no desenho aparece várias bolhas, basicamente a gente tem uma, duas bolhas. A bolha é representada aqui por esse conjunto aqui, que substituiu o que seria uma instrução. Então, a gente tem duas bolhas no pipeline, e agora tudo dá certo. Por que tudo dá certo? Porque o FET aqui está funcionando bonitinho, ele não depende de nenhum registrador. E aí, quando a decodificação da instrução for fazer a leitura do banco de registradores, ele faz isso na segunda metade do ciclo, esse outro cara aqui em cima já vai ter escrito para o banco de registradores, porque ele escreve na primeira metade do ciclo. Então, já está tudo certo. Aí, ele pode continuar a execução, e aí, esse valor de S0 vai estar coerente com o valor escrito pela soma aqui em cima. Então, já vai estar tudo coerente, tudo conforme a gente esperava. Perfeito aqui. Só que olha só o que aconteceu. A gente foi obrigado a colocar duas bolhas no nosso pipeline. E isso atrasou a execução, o início da execução da nossa operação de subtração aqui, em dois ciclos. A gente está perdendo desempenho quando a gente faz isso. Mas a gente pode fazer melhor. Por que a gente pode fazer melhor? Olha só, o resultado que a gente precisava, ele já estava pronto aqui, na saída do nosso terceiro estágio. O quarto estágio não fez nada, ele não faz nada. E o quinto estágio, ele só está pegando o resultado que estava pronto aqui atrás e jogando de volta para o banco de registradores. E se, então, a gente perceber isso e aproveitar e pegar esse resultado que já está pronto e tentar aproveitar ele de uma maneira que não precisa inserir bolhas. A gente vai precisar colocar um hardware adicional para poder fazer esse adiantamento desse resultado, mas a gente pode conseguir algum desempenho com isso. E essa é justamente a solução número dois, que é usar algo chamado forwarding, ou encaminhar, ou fazer o bypassing, ou seja, a gente vai passar por cima desses outros estágios, para que a gente não precise inserir uma bolha no nosso pipeline. Olha só como funciona. A gente tem as mesmas instruções aqui, a instrução de soma e de subtração, a soma começa a rodar, e aí logo em seguida, logo que o estágio de FET estiver livre, a gente já coloca a subtração ali. E aí o que a gente faz? A gente pega e cria aqui uma linha, isso é o que exige o hardware adicional para fazer, a gente insere uma linha que sai do resultado da LU do estágio, da execução anterior, para a entrada do estágio de execução da próxima instrução. Com isso, a gente consegue aproveitar o resultado da soma, que já está pronta nesse ponto, para rodar a próxima instrução, que é a subtração, sem ter que esperar que chegue no estágio do writeback. Então, com isso, a gente evita inserir duas bolhas no nosso pipeline. O MIPS, ele faz isso, ele faz o forwarding, ele faz o bypassing, e ele tem esse hardware adicional aqui para fazer o forwarding, o resultado do estágio de execução para o próprio espaço de execução, mas na próxima instrução. Com isso, a gente consegue melhorar o desempenho. Bom, aí temos um outro tipo de hazard, que é o loadUseDataHazard. Como é que esse cara funciona? Olha só o que está acontecendo. Só o forwarding pode não ser o suficiente para resolver o hard. Vamos ver esse exemplo. A gente tem uma instrução de load, que carrega esse endereço aqui, pouco importa qual é o endereço, para o S0, e a gente tem uma informação, uma operação logo em seguida, uma subtração, que depende daquele S0. É muito parecido com o que a gente tinha antes, só que antes a gente tinha uma soma e uma subtração, e agora a gente tem uma leitura de memória e uma subtração. Por que aquela ideia do forwarding que a gente estava fazendo antes não funciona mais? Porque, olha só, o estágio da memória da anterior, então se esse aqui fosse um load, ele usaria a memória. Então o dado estaria pronto efetivamente aqui agora, e não mais aqui, onde a gente estava antes. O dado estaria pronto aqui apenas. E aí eu poderia tentar, bom, então agora eu pego e faço um forward, e jogo esse cara para cá, assim, né? Beleza, está tudo certo. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso, porque olha só a linha do tempo aqui em cima. O estágio aqui de memória e de execução, eles começaram ao mesmo tempo. Eu não posso pegar e voltar no tempo, e jogar a saída do final do meu estágio, para o início de um cara que está na mesma linha do tempo. Então eu não consigo fazer o forwarding nesse caso, igual eu fiz com a soma e a subtração, eu não posso fazer com o load, porque o load, o resultado vai ficar pronto só no próximo estágio. Então não dá para voltar no tempo. O que a gente faz? A gente usa uma mistura das duas soluções. Aí a gente insere uma bolha, né? Então a gente pega, insere aqui uma bolha, e faz o forwarding também, para não ter que esperar também o estágio de writeback. Então a gente insere uma bolha, para que o estágio de execução, ele fique depois do estágio da memória, e faz o forwarding do resultado que foi obtido na leitura da memória, como entrada para o estágio de execução da próxima instrução. Então, esse data hazard que a gente tem agora de load e sub, ele não é resolvido só com uma bolha, e não é resolvido só com forwarding. A gente usa uma bolha e um forwarding. Ah, então já que você está usando dois, por que eu não uso então só bolhas? Bom, a gente poderia usar só bolhas, só que a gente teria que deslocar a execução aqui do nosso fetch, da instrução de subtração, esse fetch, ele teria que ser deslocado para cá, para onde está o nosso memória aqui, então a gente precisaria inserir uma, duas, três bolhas, ao invés de inserir só uma. Lembrando, a bolha, cada bolha que a gente insere, é uma instrução a menos que a gente executa. Inserir três bolhas, quer dizer que a gente está executando três instruções a menos ali. Enquanto aqui a gente só está limitado a uma bolha, a gente está só com, só atrasando em uma instrução a execução, usando esse hardware para fazer o forwarding, para encaminhar o resultado para o estágio de execução da próxima instrução. Tá legal? Bom, Temos então aqui esses data hazards, a gente tem o load use data hazard, que é esse, que a gente tem que fazer um load e depois utilizar, que ele é um pouquinho mais chato, porque ele exige a inserção de uma bolha. E a gente tem o outro caso aqui, que é o data hazard tradicional, que é o mais comum, que a gente tem uma instrução que gera um valor, que não é nem tradicional, os dois acontecem o tempo inteiro, mas que é o mais comum talvez, que a gente tem um valor calculado, que é para eu pôr uma instrução, e aí a gente tem uma dependência aqui, de dados, entre uma instrução e outra. Vamos dar uma olhada então, numa outra maneira de solucionar data hazards, que podem ajudar a gente tirar finalmente, essa bolha aqui, que a gente tem no caso do load use data hazard, que é a reordenação de instruções. Vamos dar uma olhadinha. Então, imagina que a gente tem esse código em C. A gente tem um código que faz B mais E e soma em A, e depois faz B mais F e soma em C. Se a gente pegar esse código e compilar no MIPS, a gente já fez alguns exercícios nessa linha, a gente vai ter um código parecido com esse. Então, load no T1, o valor que está aqui, lembrando, as variáveis estão acessíveis a partir de T0, mais um deslocamento. Então, o B está acessível a partir do T0, deslocamento 0. E aí eu carrego o B aqui para o T1. Aí eu carrego o E. O E está no deslocamento 4, guardo o E no T2. E aí eu faço a soma. Eu faço a soma de T1 com T2 e coloco o resultado em T3. Muito bem. Em seguida, eu guardo o valor de T3 na memória de volta ali, onde está sendo apontado o A, o A está sendo apontado pela posição 12. Muito bem. Aí eu tenho a próxima linha. A próxima linha não precisa carregar o B de novo, porque o B já foi carregado aqui, ele já está no registrador T1. Ele tem que carregar o F. O F está na posição 8. Então, ele vai lá, faz um load da posição 8 para dentro do registrador T4. O B está no T1, o F está no T4, somos dois. T1 mais T4, guardo em T5. Finalmente, eu guardo o C, que o T5 está representado no C, de volta na memória. O C está guardado na posição 16 de memória. Primeira coisa que vamos identificar aqui, quais são os hazards que a gente tem na execução dessa sequência de instruções quando a gente fala do pipeline do MIPS, com cinco estágios. Bom, essa instrução é a primeira de todas, então não tem nada que venha antes que tenha alguma dependência. Essa aqui também não tem nada que dependa da instrução anterior, ela só escreve em T2 aqui, não usa nada que a instrução anterior usa, então aqui também está livre de qualquer tipo de dependência. Aí a gente chega na instrução de soma. A instrução de soma, ela tem uma dependência aqui, porque ela está dependendo do valor de T1 e de T2, que são escritos pelas instruções de load que vieram antes. Bom, temos um hazard aqui, um data hazard aqui, mais especificamente, desse tipo aqui, load use data hazard. Ok, vamos continuar. então a gente tem agora uma instrução de store que depende de T3, de novo, né, que está logo em seguida. Então a gente tem outro hazard de dados aqui. Ok, continuando. Load de T4, né, não tem dependência nenhuma, então essa aqui está livre, né, de qualquer problema. A gente tem logo em seguida uma soma, de novo, agora a gente tem uma dependência aqui, esse cara depende de T4, que é a instrução imediatamente anterior, então a gente tem um data hazard aqui, né, e depende de T1. Mas o T1 é um caso interessante, né, porque o T1 está tão longe do momento que ele foi lido aqui em cima, ele está a uma, duas, três, quatro instruções de distância da leitora original, que efetivamente, esse T1 aqui não tem mais nenhuma, não tem um data hazard. Já deu tempo para essa instrução aqui escrever de volta no banco de registradores e o T1 já está com o valor atualizado. Então essa dependência, ela não existe, né, de T1 para esse T1 ali em cima. Bom, então aqui a gente tem a dependência de T4. Ok, então essa dependência aqui, ela não existe. Tá, T1 está livre. E finalmente, a gente tem aqui um store, né, o store que faz a escrita do que o add acabou de fazer, então a gente tem uma outra dependência aqui de T5 com T5. Esses caras dependem um do outro. Bom, esses são os hazards, né, identificamos aqui os hazards que a gente tem nesse carro. Quais desses hazards a gente consegue resolver com forwarding? Bom, o que é o forwarding? O forwarding é esse cara aqui, né, se eu inserir uma bolha e depois de um load e fizer a operação, está tudo certo, porque o forwarding consegue mandar para frente. E se eu fizer um forwarding aqui, né, de uma instrução que não é um load para um sub, eu não preciso nem de bolha, o forwarding já resolve. Quais são os tipos que a gente tem ali? Bom, deixa eu limpar essa balança aqui. A gente tem esse tipo de load, use data hazard que a gente tem aqui, né, a gente faz um load e faz um use logo em seguida. Então, aqui a gente tem um problema, né, então, deixa eu marcar aqui, aqui a gente tem um problema entre esse e entre esse, né, isso para o T2. Para o T1, a gente já não tem mais problema. Por que a gente já não tem mais problema? Porque, apesar de a gente não ter inserido bolha nenhuma no nosso pipeline, a gente tem uma instrução aqui no meio que está fazendo um papel de bolha, né, esse segundo load está fazendo um papel de bolha, apesar de não termos inserido uma bolha no pipeline. Então, quando o add for usar o T1, já deu tempo para o forwarding resolver e fornecer o valor de T1 para esse cara. então, essa dependência aqui que a gente tinha antes, né, essa hazard, melhor dizendo, dependência continua existindo, né, mas esse hazard que a gente tinha antes já não existe mais, porque a gente, usando o forwarding e usando essa bolha, que na verdade está sendo a bolha, o papel da bolha que está sendo feito para essa instrução de load, né, já dá tempo para o forwarding resolver. Ok, então temos ali apenas esse hazard aqui. Continuando, faço um store depois do add. Esse store aqui, ele vai ser resolvido pelo forward, né, porque o add, ele vai poder mandar, né, o resultado da soma diretamente para, nesse estágio de execução, né, então é cedo o suficiente para que a gente não tenha um problema depois da soma para fazer o store, porque o store vai ser, a gente vai, consegue fazer o forward nesse caso. E a gente agora pode continuar. Então, a gente tem o load agora, que não depende de nada, muito bem, e a gente tem de novo o mesmo caso que a gente tinha ali em cima, né, a gente tem o load que está escrevendo o t4 e ele está lendo o t4 na instrução imediatamente após. Nesse caso, não adianta, a gente tem que fazer forward porque é tarde demais, a gente não pode voltar no tempo, a gente não pode pegar esse cara e jogar daqui para cá, a gente estaria voltando no tempo, né. Então, aqui a gente tem um problema também, né, igual a gente tinha ali em cima, que a gente tem um outro data hazard aqui, load use, que não se resolveram com forward. e aqui no final, um store, que de novo, não tem problema, é o mesmo caso desse store e desse store aqui, o forward resolve. Ok, o que a gente pode fazer com esse código, como a gente organiza esse código para que a gente não tenha que inserir uma bolha aqui e uma bolha aqui, né. como é que a gente pode fazer isso? Bom, o que a gente pode fazer é reordenar as instruções para evitar a inserção de bolhas artificiais. Como a gente faz isso? Eu pego esse load que estava aqui embaixo e jogo ele aqui para cima, né. Como assim, né, na verdade, é aqui, né, estou colocando ele aqui. Por que que isso resolve? Olha só o problema que a gente tinha antes. A gente tinha dependência desse T2, esse T2 e não tinha nada no meio que desse tempo do forward resolver, né. Então, agora, a gente tem uma instrução aqui no meio entre esse e esse e isso fez com que a gente usasse o truque de colocar uma instrução que é útil para fazer o papel de uma bolha para que desse tempo para o forward encaminhar o resultado do T2 para que a soma pudesse ocorrer, né. Então, a gente eliminou aquele primeiro hazard que a gente tinha entre este e este, né. Está eliminado. E da mesma maneira, a gente eliminou só de fazer essa mudança, né, de jogar essa instrução aqui para cima, a gente eliminou o outro hazard que a gente tinha aqui. Esse hazard não existe mais. Porque agora, essa soma que está aqui na linha 6, continua sendo na linha 6, essa soma, ela tem uma dependência. Ela tem as dependências ainda. Ela tem a dependência do T1 que está aqui em cima e ela tem a dependência do T4 que está aqui em cima. Todas elas estão à distância, mais de uma instrução de distância da soma. Então, neste caso, nem forward é necessário. Ele já pode ler direto do banco de registrador porque esse resultado já não está pronto. E aí, eu eliminei todos os data hazards que eu tinha nesse caso, né. Simplesmente trocando a ordem de uma instrução. Eu faço load agora antes do que eu fazia nesse exemplo aqui. E aí, com isso, eu consigo resolver. tudo isso exige um hardware adicional, ele exige que o nosso hardware tenha esse mecanismo de forwarding tanto para operações de memória quanto para operações aritméticas aqui, para fazer o forwarding, mas, com isso, a gente consegue, juntando com coordenação de instruções, a gente consegue tirar bolhas do pipeline. Alguns processadores modernos são processadores chamados de processadores fora de ordem, né. Por que eles chamam desse jeito fora de ordem? Porque eles são capazes de olhar as instruções que vão executar, eles conseguem olhar, por exemplo, essa sequência de instruções aqui e determinar que ele pode reordenar a instrução, por exemplo, colocar esse load antes para ir acelerando o trabalho e, com isso, evitar bolhas no pipeline, por exemplo. Os processadores x86, dintel, por exemplo, são fora de ordem. Eles são capazes de olhar várias instruções adiante na execução para poder puxar uma instrução para rodar ela de maneira adiantada, fora de ordem. Porque a ordem que você programou, seu programa, é essa. A ordem que o processador vai rodar não é essa. Não é essa. A menos que ele esteja rodando um processador simples, né? O processador simples vai rodar uma instrução após a outra, efetivamente, e essa instrução após a outra, ela vai acabar causando esses problemas aqui e o processador vai ter que ser algumas bolhas ali na execução. Tá? Bom, e finalmente, vamos para o último tipo de hazards que a gente vai falar hoje, que são os control hazards. qual que é o problema do control hazards? O control hazards, o nome dele vem quando a gente tem branches que tem que determinar o controle do fluxo do programa. Então, imagina que você tem um branch. A próxima instrução a ser executada depois do branch depende do valor daquele branch. Por exemplo, aquela condição é verdadeira ou falsa? Então, eu vou fazer um jump ou não. só que no momento que eu estou fazendo o decode da instrução ainda não calculei o resultado da próxima instrução. Ainda não deu tempo. E aí, eu não posso colocar a próxima instrução no pipeline. Vamos dar um exemplo aqui com uma figura para tentar entender melhor o que está acontecendo. Eu tenho uma instrução de soma aqui e aí seguida de uma instrução que é um branch. Ele vai verificar se o valor 1 e o valor 2 do registrador e do registrador 2 são iguais, se for iguais, aí ele faz o jump. Notem que aqui para simplificar ele nem depende da instrução anterior. A instrução anterior poderia ser qualquer coisa porque ele é independente. Bom, então eu tenho aqui o meu branch 1 e 2. Ele vai começar a executar instruction fetch e tal. Aí, nesse ponto aqui da LU é que ele tem a saída da comparação se 1 é igual a 2. Lembra, a LU vai fazer o estágio de execução que é representado pela LU é o cara que vai fazer a efetiva comparação desses valores. Então, só neste ponto do tempo que eu tenho o resultado se o branch deve ser tomado ou não. Só que, se eu tivesse colocado a próxima instrução logo em seguida aqui, qual que é essa próxima instrução? O que o instruction fetch ele vai ter que calcular aqui? A gente não sabe. A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque depende do resultado que está aqui na frente no tempo. Então, a gente é obrigado a inserir bolhas para poder fazer com que a próxima instrução vai ser executada seja a instrução correta. e isso não é legal. Por que isso não é legal? Isso significa que a gente precisaria inserir bolhas qualquer momento que a gente colocasse um branch a gente teria que inserir uma bolha. E não só isso. Aqui nesse exemplo você pode ver que eu só coloquei o deslocamento de uma, só uma bolha. Mas o resultado eu falei que ele acaba na LU. Então, eu precisaria de mais uma bolha porque essa instruction fetch ele teria que ser deslocado para a direita para começar aqui nesse intervalo e não aqui. Bom, para melhorar um pouco o problema o MIPS ele tem um ele tem um hardware específico para comprar registradores no caso de branches nos primeiros estágios do pipeline. Ele faz isso na verdade no instruction decode. Então, ele é capaz de fazer isso nesse ponto aqui. Nesse ponto do tempo. Por isso que essa instrução começa aqui e não por isso que ela começa aqui nos 600 e não nos 800. Porque o MIPS tem hardware específico para o branch para ele conseguir determinar isso nesse ponto. Ele precisaria inserir apenas uma única bolha. Mas mesmo assim eu ainda preciso inserir uma bolha para resolver. E isso é muito detrimental para o desempenho do nosso processador. Porque toda vez que eu estou inserindo bolha quer dizer que eu não estou fazendo nada. Então, o que os processadores fazem é na verdade eles adivinham eles chutam o termo correto o termo formal é predizer ou predict em inglês qual é o resultado da comparação antes da comparação ser executada. Como assim? O que ele faz? Bom, ao invés de eu esperar essa bolha aqui o MIPS ele chuta que o branch vai ser tomado ou não vai ser tomado. Especificamente ele chuta que não vai ser tomado. Ele chuta um valor ah, não vai ser tomado. Ele roda a próxima instrução já logo de cara. E aí o que acaba acontecendo é que ele não precisa inserir uma bolha no nosso pipeline. Então, como é que fica isso aqui? Então, vamos dizer que ele fez um branch e ele chutou corretamente. Ele fez um branch e chutou corretamente a próxima instrução. Legal. Ele conseguiu acelerar o processo não precisou inserir uma bolha tudo continua a execução como deveria está tudo certo. Agora, vamos chutar que ele errou o chute dele. Vamos dizer que ele errou o chute. A próxima instrução não era para ser esse load. Era para ser um OR que ele fez o jump ali para o 40. Era para ser um OR não era para ser esse load. Então, nesse caso a gente deveria ter inserido uma bolha no pipeline e depois rodar a instrução OR. Então, o que o MIPS faz na verdade? Como é que ele resolve isso para não inserir uma bolha? O MIPS ele assume que a primeira instrução depois de um branch ela sempre vai ser executada. Como assim ela vai ser sempre executada? O que ele faz é ele chuta que a instrução ele chuta que o branch não vai ser tomado roda a próxima instrução e aí a próxima linha do pipeline então aquele rodaria aquele load essa bolha na verdade é o load que já existia e a próxima linha do pipeline é o OR. Como que a gente faz para juntar isso com o nosso código? Então, o que acaba acontecendo é que os assemblers eles automaticamente eles reordenam as instruções de modo que a instrução que vai ser colocada aqui é uma instrução que ia ser rodada de qualquer jeito por exemplo que veio antes do branch por exemplo esse add ele joga esse add que não tem dependência nenhuma com o branch para o lugar que está essa bolha então a mesma estratégia que a gente fez de reordenar as instruções aqui de colocar um load que ia ser rodado de qualquer jeito aqui para cima para servir como se fosse uma bolha que não é uma bolha porque a gente usa o resultado para fazer o papel de uma bolha ele faz por exemplo com esse add ele reordena as instruções e joga o add aqui para cá o ascender então quando você estiver usando o seu simulador de MIPS o MARS por exemplo tem essa opção no menu ele pode dizer você pode dizer para ele não fazer isso automaticamente para você o nome que ele se dá para isso é branch delay slot porque esse slot de instrução aqui vai ser sempre executado porque tem um delay entre o branch ser executado e o jump ser executado ele simplesmente então reordena isso a gente vai ver com mais cuidado isso depois como é que funciona bom mas esse é o MIPS o MIPS faz isso como é que isso é feito no mundo real os outros processadores mais elaborados mais modernos como os ARMS os ARMS C64 ou os Intel x86 tem duas maneiras que esses processadores fazem o primeiro é um preditor de branches estático e outro um preditor de branches dinâmico qual que é a diferença entre eles o preditor de branches estático ele pode olhar por exemplo se o branch ele está voltando para trás nos endereços ele está indo para trás eu vou supor que isso está modelando um for um laço o laço a maior parte das vezes quando você chegar no final do laço você vai comparar uma condição para ver se você volta para o início ele vai voltar para o início só uma vez que ele não vai voltar para o início que é a interação final do seu laço então ele vai fazer isso ele vai chutar que se estiver voltando então é um branch que sempre vai ser tomado ou por outro lado ele pode supor que se é para frente então ele é ele não vai ser tomado porque aí ele supõe que isso pode ser por exemplo o else de um if por exemplo que vai fazer o branch para frente então temos isso aí como o estático é um chute ele faz um chute se ele errar bom se ele errar no caso do MIPS a instrução que ele vai executar a gente já sabe que está lá no branch dele slot a gente já sabe que está executado sem efeitos colaterais e a gente tem alguns esquemas mais elaborados que são os preditores dinâmicos de branches que é o caso por exemplo provavelmente do Intel que você está usando ele tem um hardware adicional que ele precisa fazer para fazer essa predição mas como é que funciona esse hardware ele armazena as informações das últimas vezes que você passou por aquele branch aquele branch foi tomado ou não foi tomado ele guarda um histórico e baseado nesse histórico a próxima vez que você chegar naquele branch ele vai olhar o histórico e vai falar na última vez que eu passei por aqui ele foi tomado então eu vou chutar que ele vai ser tomado de novo ou na última vez que eu passei por aqui ele não foi tomado então eu vou eu não vou tomar eu vou chutar que ele não vai tomar os modelos que são usados hoje em dia são um pouquinho mais elaborados do que isso eles guardam o estado normalmente é um automato com quatro estados que se usa mas eles são tão precisos que nos processadores modernos a gente chega a ter um acerto de mais de 90% no acerto do branch predictor que é um número se você for pensar que é absurdamente alto a gente tem um if no nosso código e o processador é capaz de dizer que com mais 90% dos casos se o if vai entrar ou não vai entrar é impressionante então a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas com mais de cuidado resumindo sobre o pipeline então o pipeline ele aumenta o desempenho do nosso processador pelo aumento de vazão ele não faz nada em relação ele não melhora a latência no exemplo que a gente deu ele até piorou um pouquinho a latência então ele aumenta a vazão de instruções então no final como a gente tem interessado no número de instruções por segundo que o processador roda a gente consegue um ganho de desempenho a gente aumenta o paralelismo o pipeline ele pode sofrer de hazards de estruturais de dados ou de controle a gente tem algumas maneiras de resolver isso por exemplo a gente pode inserir bolhas no pipeline a gente pode fazer o forwarding a gente pode reordenar instruções para que a gente evite essas situações só que lembrando porque a gente não pega e faz um pipeline de um número enorme de estágios porque quanto mais estágios mais desses tipos de problemas de hazards a gente começa a ter de inserção de bolhas e tudo mais e finalmente que a ISA do processador que a gente está trabalhando ela influencia a complexidade desse processador a decodificação de instruções é um exemplo no Intel uma instrução vai de 1 a 17 bytes enquanto no MIPS é simplesmente 4 bytes sempre então isso facilita o hardware para fazer a decodificação das instruções e como consequência a gente acaba simplificando o pipeline todo do processador tá legal então para a aula de hoje é isso a gente se vê no próximo vídeo até mais